Ai, ai, eu tô morrendo de sono nesse negócio, eu tô louca pra tirar uma sonequinha, hein? Tê? Eu não sabia que você ia dormir... Gente, deixa o like e se inscreve no canal antes de eu acordar essa dorminhoca aqui, por favor. Deixa o like e se inscreve antes de eu acordar a Rafinha, tá? Vai. Olha, 3, 2, 1 e... Tê! Tê, 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 tê. Ai, meu Deus, que que é isso? Bundinha, por que você dormiu na minha cama? Porque eu tava com sono. Oh, meu Deus, desculpa, eu te acordei, pessoal. Tá bom, se tu tem que me ajudar logo, eu tô com a minha falda, que hoje eu fiz xixi na tua cama. Oh! Uhum. Ai, Rafa, faz tempo que tu não faz xixi assim na cama dos outros, na fralda. Hum, eu sei. Ah, deu, troquei já. Hum, hum, obrigada. Oh, meu Deus do céu, né? Eu tô sendo lenta, eu acho que eu vou tomar um tetezinho com café. Ih, Rafa, ah... Eita, que barulho é esse? O que que é isso? Que barulho é esse? O que que é isso? Ai, ai, ai! Meu Deus, péssima explosão! Pera, Rafa, Rafa, Rafa. Impostor. Meu Deus. Ah! O que que é aqui, Rafa? Meu Deus, é muito ruim. Ei, 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 quem é você? Eu sou impostora. Pera, do Among Us? Do Among Us? Aham. Ai, tá chovendo. Ai, meu Deus. Foi eu que fiz chover, é. Não adianta tentar tirar a chuva hoje. Vai chover de novo. É. É chuva que eu quero. Meu Deus, o que que é isso? De onde você veio, impostor? Eu vim do planeta Rural. Planeta o quê? Planeta Rural. Rural. Rural? É. Eu nunca ouvi falar desse planeta, eu só achei que tinha Saturno, Neto. É. Tá, e por que que você quer explodir a nossa casa aqui, a minha casa? Por que eu tenho que explodir essa cidade inteira? Ah. Não, não, não. Pera, 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 pera. Mas por que que você quer explodir essa cidade inteira? Então, pra quê? Por que vocês são chatos? Meu Deus, por quê? E são tripulantes chatos. Tripulante? É, quem falou que a gente é tripulante, Tê? Minha gente, não é tripulantes. A gente pode ser outra impostora, é? Uhum. Aham, ok. Não, só tem outra impostora nesse momento. Você é tão baixinha, fofinha, olha. Fofinha nada, hein? Sai, sai. E eu sou mais alto, Tê. Ah, que fofo, Tê. Ah, cuidado. Eu tenho uma bazuca, Tê, hein? Ai. Ah, o coitadinho é dela, ou? Qual é o seu nome? Você quer virar paçoca também? Que paçoca, nada. Para. Qual é o seu nome, esse aí, impostor? Meu nome é Gilbiscreuda. Gilbiscreuda? Uhum. Ah, que nome bonito, Gilbiscreuda. Você não quer entrar pra tomar um café, se acalmar um pouco? Não, eu não gosto de café. Tá, e quem você gosta de tomar? Eu gosto de... Experimenta, meu tetezinho. Experimenta o tetezinho da Rafa, o melhor tetezinho. Não, eu não gosto de leite. Eu vou te dar a opção sem leite, pega aí. Eu gosto de... Essa é vegana, ó. Essa é vegana. Não, eu não quero. Eu gosto de hambúrguer. De hambúrguer? Eu tenho hambúrguer. Arruma um hambúrguer pra ela ter. Sim, vem cá. Vamos, junte-se a nós. E a gente tem hambúrguer. É, Gilbiscreuda. Olha o que mesmo. Olha as perninhas dela comendo. As perninhas dela. Não, não explode. Tem mazucos aqui. Aqui, hambúrguer. Olha, hambúrguer. Hambúrguer aqui, ó. Eu quero mais. Tá bom, tá bom. Nhamburguer. Nossa, ela come muito. Meu Deus. É, do planeta que você vem, as pessoas comem tanto assim também? Come, come, come. Ah, que bom saber. É, porque o nosso planeta foi colorizado por uma pessoa muito especial. Quem? O nome dela é It Bim Júlia. Ah, não. Por isso que é rosa. Tá, meu Deus. E aí, a gente come só hambúrguer. Tá, então, pera. Então você é tipo o impostor do jogo que a It Bim criou no Among. Uhum, é isso aí. Tá, tá bom. Pera, T. Acho que eu entendi o nome do planeta. Cadê a tua... T? O nome do planeta pode talvez seja o código do Among. Por isso que é um nome esquisito. Faz sentido, T. Como é que é o nome do planeta mesmo? R, 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 R. É, talvez seja R, W, F. T, 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 T. Vem cá. O que, o que, o que, o que, o que? Olha, eu tô no meu computador e eu vou tentar entrar em uma sala na mão com esse coach. Tem que entrar, tem que entrar e ver se a It Bim tá lá dentro. R, 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 R. E aí? R, 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 R. Funciona mesmo, T. Pera, mas como que esse... Como que ela saiu do jogo? Ô, impostora, Jubiscreta, como é que você saiu do jogo? Eu não sei. Eu vim parar aqui porque me expulsaram. Então você perdeu o jogo, né? Porque se você era impostora... Ou eu não perdi porque eu ainda tenho a minha mazuca. Ah, eu não preciso usar, não. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Para, 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 para. Você tem a mazuca, a mazuca. Calma, calma, calma. Jubiscreta, ó. O que, o que, o que? O que? Pera aí, Jubiscreta. Dá um hambúrguer pra ela, senão ela vai explodir. Aqui, olha. Tem mais hambúrguer, Jubiscreta. É, eu vou. Vai comendo, vai comendo. Não, não, não. O que foi, Tê? Nesse, a gente levá-la pro laboratório pra examiná-la melhor e ela não explodir toda a cidade. Verdade, verdade, verdade. Jubiscreta, segue a gente. Vem cá, ó. Tem hambúrguer aqui. Tem muito hambúrguer. É, tem muito hambúrguer. Vem cá, olha só. Vem cá, Jubiscreta. Aqui, ó. Eu gosto de hambúrguer. É só apertar nesse botão, vai. É isso, aperta. Oi, tá. Ó, Jubiscreta, aqui a gente está no laboratório, ó. E aí aqui você pode... Talvez a gente consiga te colocar de novo dentro do jogo. Exatamente. E aí você não precisa ficar distrindo as coisas. Entendeu? E como é que funciona esse laboratório? Vem cá, é só descer aqui nesse estado. Vem comigo, aqui, ó. Desce aqui, ó. Aqui embaixo. A gente pode fazer o seguinte, Tê. Aqui, ó, tem uma sala com vários computadores. O quê? Quem é Tê? A Rafa é a Tê. Ah, tá. É o apelido canhoso. Ela não está aqui, ela chegou agora. Vem aqui. Não, essa é a Tê. Então tá aqui. Vai logo. Não, não, não. Enfim. É, enfim, a gente tem vários computadores aqui. Eu acho que se a gente juntar todos eles, Tê, em algum lugar... E vamos deixar lá embaixo, porque lá tem mais energia aqui. A gente pode colocar todos eles... E eu peguei aqui. E ela no meio, entendeu? Vem cá, ô, Juviscrelda, vem. Por que ela deitou? Acorda, Juviscrelda. Ai, tá bom. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui a gente vai fazer um experimento contigo e a gente vai tentar te colocar de volta no Among. Nisse, vem cá. Então tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma aí, ó. Vamos usar essa parte aqui, ó. Quer ver, Juviscrelda? Fica aqui, ó. Fica nesse bloco aqui, ó. Aqui, ó. Nisse. Não, Nisse. Juviscrelda, aqui, ó. Juviscrelda. Nisse. Aí. Agora, Tê, faz assim. Explodo. Não, espera. Não, não, não. Tá, Tê, isso, isso. Agora, todos os computadores focados nela... Deixa eu botar o código da sala em todos. Coloca o código em todos, calma. Aqui. Eu acho que é assim que a gente colocar o último código, ela vai pra lá. Calma. Aqui. Aqui. Nesse. Boa. Aqui. Nesse. E aqui. E aqui. Acho que foi. Não, acho que foi. Será que... Não sei, não. Ei, ei, calma aí. Eita. Funcionou, Rafa. Não, acho. E olha que dentro da partida. Impostor, Juviscrelda dentro da partida. Caraca, Tê, que da hora. Nossa, que bom que a gente conseguiu fazer ela sair daqui, porque ela tava destruindo a cidade dos amigos. Pois é, né? Nossa senhora, muito bom ter. Eu tô cada vez gostando mais dos nossos planos, sério. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL